Mais uma situação extremamente triste que a gente relata dessa vez, falando aí da morte dessa criança de um ano e cinco meses. De acordo com as informações repassadas pela polícia, os pais, eles estavam brincando com os filhos no parque. Quando, em determinado momento da noite, eles retornaram para casa, residência essa localizada na rua Maracujá, no bairro Mocinha Magalhães. Quando eles retornaram para casa, a mãe então teria ido dar banho em um dos filhos. Ela deu banho logo após terminar esse banho, ela foi atrás do outro filho. Foi nesse momento que ela então teria encontrado ele boiando na piscina. Rapidamente, a mãe ali chamou o esposo dela, o pai das crianças, então ele pulou na piscina, retirou essa criança que já estava desacordada. Os familiares iniciaram ali uma massagem cardíaca para tentar reanimar essa criança, porém, ele não respondeu, não acordou. Em seguida, os pais entraram ali em um veículo, foram rapidamente às pressas para o pronto-socorro aqui da capital, Rio Branco. A criança deu entrada na emergência pediátrica. O médico plantonista também iniciou os procedimentos de massagem cardíaca e todos os procedimentos necessários ali, que fazem parte do protocolo em uma situação como essa, mas acabou que essa criança de um ano e cinco meses acabou não resistindo e morreu. A polícia militar, como você acompanha nessas imagens, foi acionada, esteve no pronto-socorro de Rio Branco, afinal, é necessário para que eles conseguissem fazer o primeiro levantamento de informações a respeito dessa situação que aconteceu. Logo em seguida, após de fato, a equipe médica do PS conseguir ali atestar esse óbito, eles então acionaram a polícia civil por meio do Instituto Médico Legal, que fez o deslocamento do Rabecão para o PS, para trazer então o corpo dessa criança aqui para a sede do Instituto Médico Legal para passar pelos exames calaveras.